Aula número 59, Dissertação 3. Eu faço essa abertura com um trecho do Sermão do Bom Ladrão, proferido pelo padre Vieira na Igreja de Misericórdia de Lisboa em 1655. Ele começa com uma frase latina tirada de Lucas do Evangelho, capítulo 23. O diemecum eres em paradiso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a fala de Cristo, de Jesus Cristo ao Bom Ladrão. No começo, o orador reclama de que esse sermão não deveria ser feito na Igreja de Misericórdia de Lisboa. Deveria ser proferido na Igreja da Capela Real de Lisboa, que está mais perto do poder. O rei está ao lado. Fazendo uma comparação do que ele quer dizer é o seguinte. Um sermão que cuida de corrupção não deve ser feito na Catedral da Aparecida, em São Paulo, e sim na Catedral de Brasília, ao lado do poder. Os poderes devem ouvir a pregação do padre Vieira. Ele inicia a pregação. Levarem os reis consigo ao paraíso ladrões? Não só não é companhia indecente, mas ação tão gloriosa e verdadeiramente real, que com ela coroou e provou o mesmo Cristo a verdade do seu reino. Tanto que admitiu na cruz o título de rei. Mas o que vemos praticar em todos os reinos do mundo é tanto pelo contrário, que ao invés de os reis levarem consigo os ladrões ao paraíso, são os ladrões que levam consigo os reis para o inferno. Estamos dando uma explicação, uma aula sobre dissertação. Eu escolhi a maneira mais didática possível dar a dissertação dos grandes autores, imitar os grandes autores. Um grande cantor inicia sua carreira imitando um outro cantor que ele admira, um artista, um literato, um poeta. Então, estamos dando as melhores redações, as melhores dissertações que eu pude encontrar como exemplo da matéria. O sermão de Santo Antônio aos Peixes foi proferido na cidade de São Luís do Maranhão em 1654, três dias antes de Padre Vieira sair escondido, corrido e até expulso da cidade do Maranhão. O sermão de Santo Antônio aos Peixes foi para Lisboa justamente para trazer para Maranhão aquilo que eles não quiseram, uma orientação, uma limitação à escravidão indígena dos índios. E é por isso que ele foi expulso do Maranhão, porque ele dificultava a escravidão dos índios. O sermão de Santo Antônio aos Peixes, Vieira faz com uma alegoria, imitando o que fez Santo Antônio. Santo Antônio fez uma oração aos peixes. Diz a lenda que os peixes saíram da água para ouvi-lo. Vieira fez o mesmo. Já que ele não pode falar aos homens do Maranhão, ele faz uma dissertação, uma oração aos peixes. É evidente que cada peixe é um ser humano. O tubarão aniquila todos e come todos os lambaris. Se fosse o contrário, seria um pouquinho melhor. Os lambaris milhares poderiam se servir de um só tubarão. Há o peixe voador, que é aquele que se mete em atividades que não é de sua tarefa. Há o peixe pequeno, que engole o menor ainda. Ele faz uma descrição dos peixes. E até do polvo, que não é peixe, mas faz uma descrição do polvo. O traidor, o grande traidor da terra. Vamos ver um trecho, uma dissertação do padre Antônio Vieira sobre o tema que ele se propôs. Está dizendo aos peixes. Vós cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros? Muito maior açougue é o de cá. Muito mais se come os brancos. Vê de vós todos aquele bulir. Vê de todo aquele andar. Vê de aquele concorrer às praças e cruzar as ruas. Vê de aquele subir e descer às calçadas. Vê de aquele entrar e sair sem inquietação nem sossego. Pois tudo aquilo é andarem buscando os homens como hão de comer e como se hão de comer. Morreu algum deles? Vereis logo tanto sobre o miserável a despedaçá-lo e comê-lo. Come-no os herdeiros. Come-no os testamenteiros. Come-no os legatários. Come-no os credores. Come-no os oficiais e órfãos e os de difuntos e ausentes. Come-no o médico que o curou ou ajudou a morrer. Come-no o sangrador que lhe tirou sangue. Come-no a mesma mulher que de má vontade lhe dá para mortá-lhe o lençol mais velho da casa. Come-no o que lhe abre a cova. Come-no o que lhe tange os sinos e os que cantando levam a enterrar. Enfim, ainda o pobre defunto ou não comeu a terra e já tem comido toda a terra. Já se os homens se comerem somente depois de mortos, parece que era menos horror e menos matéria de sentimentos. Mas, para que conheçais a que chega a vossa crueldade, considerai peixes que também os homens se comem vivos, assim como vós. Vê de um homem desses que andam perseguidos de pleitos ou acusados de crimes e olhai quantos o estão comendo. Come-no o meirinho, come-no o carcereiro, come-no o escrivão, come-no o solicitador, come-no o advogado, come-no o inquiridor, come-no o jurador, come-no o inquiridor, come-no o inquiridor, come-no o inquiridor, come-no o inquiridor e ainda não está sentenciado e já está comido. São piores os homens que os corvos. O triste que foi a forca não o come os corvos, senão depois de executado e morto. E o que anda em juízo ainda não está executado nem sentenciado e já está comido. Algumas observações. Comem-no os herdeiros. Os herdeiros comem o homem que morreu. Então, observe, observa ambos os sentidos do verbo comer. Comer, devorar como faziam os índios tapuias, que ele falou. Ou comer no sentido de explorar, roubar, extorquir, como fazem os homens nas circunstâncias que seguem. A esse duplo sentido de palavras, nós damos o nome de polissemia. A mesma palavra com dois ou três ou quatro sentidos. Comem-no os legatários. Aquele a quem o testador legou todos os seus bens disponíveis. Come também o homem que morreu. Perseguidos e pleito. Perseguidos e processos ou inquéritos judiciais. Perseguidos pelos poderes. Comem-no o meirinho, o oficial de justiça, como esses homens perseguidos de pleito. Observe a frase. Destaquemos a frase. Vou repetir a leitura. Primeiro, objeto direto preposicionado ao pobre defunto. Objeto direto preposicionado. Objeto direto preonástico. O. Esse não o comeu. O não comeu. É preonástico que se refere novamente ao pobre defunto. Polissemia do verbo comer. Aí no texto, com dois sentidos. Comeu. Devorou. Incorporou. Que é o primeiro comeu. E o segundo, comido, roubado, furtado, extorquido. Olha a polissemia da palavra terra com dois sentidos. Terra com dois sentidos. Ainda o pobre defunto não comeu a terra. E essa terra significa o chão, o solo. Então, há o pobre defunto ainda não comeu a terra. E o já tem comido toda a terra. Ou seja, todos os homens que habitam a terra. Na ordem direta, a frase seria o seguinte. A terra não comeu o pobre defunto. Não tem ritmo. Não tem arte. Não há beleza na frase. É preciso explorar melhor. Além do mais, ele quer dar importância, não a palavra terra, que no texto não tem sentido nenhum. Não é isso que ele está dizendo. Ele quer dar valor ao pobre defunto. Então, ele puxa o pobre defunto para o início da frase e diz. Se ele meramente colocasse o pobre defunto antes do verbo, poderia dar uma duplicidade de sentido. Uma anfibologia. Então, ele prefere fazer o seguinte. Ele toma o tema anterior, começa com o objeto direto, preposiciona o objeto direto, repete o objeto direto. E a frase fica tranquila. E dá valor ao que ele quer dar, ao pobre defunto. Então, observa a diferença. O que ele quer dizer é o seguinte. A terra não comeu o pobre defunto. Mas ele quer valorizar o pobre defunto. Ao pobre defunto não o comeu a terra. Aprenda com o Padre Vieira. Como é que eu faço para inverter uma frase, começar pelo objeto direto, que eu tenho mais importância a ele, estou dando importância a ele, ao objeto direto, para que não haja confusão, para que não haja duplicidade de sentido, o que nós chamamos de anfibologia. Eu poderia trabalhar, como trabalha o Padre Vieira, com a concordância verbal. Observa, se eu dissesse, o pobre defunto não comeram os corvos. A frase está clara. Os corvos que não comeram o pobre defunto. Se eu colocasse uma vírgula, não seria muito feliz, mas estaria correto. O pobre defunto, vírgula, não comeu a terra. Mas se eu coloco um objeto direto pleonártico, repetido, observa, o pobre defunto, ou não comeu a terra. Está claro. Eu coloco, então, repito o objeto direto. Ou preposiciono o objeto direto. Ao pobre defunto, ou não comeu a terra. Ou faço as duas coisas, como fez o Padre Vieira. Preposiciono o objeto direto e coloco o pleonasmo ao objeto direto. Repito o objeto direto. Ao pobre defunto, ou não comeu a terra. E a frase fica bonita, linda. Tem ritmo, tem beleza. Vamos repetir com outra frase. Suponhamos a frase Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. Mas eu quero valorizar, não Deus, nesse caso. Eu queria valorizar os homens. Ou o homem. Bom, então eu antecipo o homem. Mas eu tenho que praticar uma das técnicas que praticou o Padre Vieira. Vou falar todas, então. Primeira. O homem criou, Deus, sua imagem e semelhança. O pleonasmo. Ou a preposição. Ao homem criou, Deus, sua imagem e semelhança. Ou ambos. A preposição no objeto direto. Portanto, o objeto direto preposicionado. E o pleonasmo. Ao homem criou, Deus, sua imagem e semelhança. Posso até fazer com a concordância, como faz Vieira também. Por exemplo, os homens criou, Deus, sua imagem e semelhança. E assim fez o Padre Vieira nessa frase ainda. O triste não o comeram os corvos. Ele fica tranquilo, porque todo mundo vai entender que é os corvos que não comeram o triste. A frase está absolutamente clara. Ninguém pode confundir. O triste não o comeram os corvos. Mais um exemplo de dissertação. Monteiro Lobato. Ele vai expor uma ideia, vai desenvolver e vai concluir. Voltando ao princípio, considerando que está provado o que ele quis dizer. O título da dissertação de Monteiro Lobato, o grande autor nacional, é A Língua Brasileira. A Língua Brasileira. Assim como o português saiu do latim, pela corrupção desta língua, o brasileiro está saindo do português. O processo formador é o mesmo. Corrupção da língua mãe. A cândida ingenuidade dos gramáticos chama corromper ao que os biologistas chamam evoluir. Aceitemos o label e corrompamos de cabeça erguida o idioma luso na certeza de estarmos a elaborar uma obra magnífica. Novo ambiente, nova gente, novas coisas, novas necessidades de expressão, nova língua. É risível o esforço do Carrança, curto de ideias e incompreensivo, que debatera contra esse fenômeno natural e tenta paralisar a nossa elaboração linguística em nome de um respeito supersticioso pelos velhos tabus portugueses que corromperam o latim. A nova língua, filha da lusa, nasceu no dia em que Cabral aportou ao Brasil. Não há documento. Mas é provável que o primeiro brasileirismo surgisse exatamente no dia 22 de abril de 1500. E desde então, não se passou dia sem que a língua do reino não fosse na colônia infiltrada de vocabulários novos, de formação local ou modificada na significação do antigo. Lobato. O texto é uma certificação. O autor quer nos convencer que, assim como a língua portuguesa corrompeu o latim, a língua brasileira vai corromper o português. Lobato conclama a que devemos corromper a língua. É manifesto, é voz de aclamação, de comício, de convencimento. Devemos corromper a língua. Observa que Monteiro, Lobato, parte de uma posição ideológica. O autor deve expor as ideias principais no início. A ideia principal é que, assim como o português corrompeu o latim, a língua brasileira vai corromper a língua portuguesa. Essa é a tese. Como é que ele faz para provar essa tese? Ele usa argumentos. O autor aceita a nota infamante de corruptor da língua e instiga todos na construção de uma obra magnífica, que é a língua brasileira. Aceita o label, quer dizer, a taxação. O apelido. E corrompamos de cabeça erguida o idioma. Nada mais lógico. Onde tudo é novo, a língua também será nova. Novo ambiente, nova gente, novas coisas, nova necessidade de expansão. Nova língua. Depois ele diz que é ridículo o esforço das pessoas caretas, atrasadas, que se apegam aos clássicos, à norma antiga da língua. Mais um argumento é que os portugueses também corromperam o latim, porque não corrompamos também o português. E, finalmente, que a língua portuguesa nasceu no primeiro dia que Cabral descobriu a América, ou a América portuguesa. É preciso também, como aluno, como leitor, refutar as ideias que você está lendo. Sempre questiona o que se lê. Será que é isso mesmo? Será que o ambiente em que a península ibérica corrompeu o latim é o mesmo ambiente de Cabral no Brasil? É o mesmo ambiente? A circunstância é a mesma? Questiona também o seguinte, com o rádio, com a televisão, com o cinema, não é mais fácil entender que a língua brasileira está, e a língua portuguesa se aproximam? Tendem a ser a mesma em todos os aspectos? Recentemente, os portugueses, os jornalistas, estavam preocupados em Portugal porque as crianças estavam falando brasileiro, a língua brasileira, motivado pela internet, pela televisão, um tanto. As novelas brasileiras fazem sucesso em Portugal, mas não é só novela, há internet, há o celular, e as crianças na escola estavam falando português brasileiro. E era uma preocupação nacional. Então, quem sabe, Monteiro Lobato não tem lá suas razões de afirmar que o ambiente é totalmente diferente, é separado, ou vivemos um mundo único. Também há pouco tempo atrás, não mais do que 10 anos, não assinamos junto com Portugal a nova reforma ortográfica? Não foi coletiva, não foi junta, não foi unânime? É a língua portuguesa em todos os países que falam o idioma nacional, nosso idioma? Também em Cabo Verde, também em Moçambique, também em Angola? Foi a assinatura de um mesmo critério ortográfico é a ideia de que a língua é a mesma. Estou dizendo isso para que nós todos, ao lermos uma dissertação, questionemos, não aceitemos e pronto, façamos o questionamento ao que estamos lendo. Mas, é bonita a redação de Monteiro Lobato, ela pode convencer. A língua portuguesa é uma obra de arte. Eu estou ensinando, tentando ensinar o idioma nacional, o nosso idioma, que é a minha paixão. Mas eu vou dar o depoimento de Clarice Lispector, que nasceu na Ucrânia em 1925, dia 10 de dezembro, e morreu no Rio de Janeiro nas vésperas do aniversário, dia 9 de dezembro de 1977. Observe que Clarice Lispector a primeira língua dela é a língua russa, na Ucrânia. E as variações da língua na Ucrânia? Sem dúvida nenhuma, embora veio para o Brasil com três meses de idade, mas eu tenho certeza que na sua casa falava muito o inglês. Casou com o embaixador, morou no exterior. Então, ela falava o russo, muito bem, lógico, sua língua, a língua da família, o inglês, e aprendeu o português. Vamos ver o que Clarice Lispector fala da língua portuguesa. Eu não vou ler todos, só um trecho. Esta é uma declaração de amor. Amo a língua portuguesa. Se eu fosse muda e também não pudesse escrever e me perguntasse a que língua eu queria pertencer, eu diria inglês, que é preciso e belo. Mas como não nasci muda e pude escrever tornou-me absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português. Eu até queria não ter aprendido outros idiomas só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida. tira esse texto do meu livro Gramática da Língua Portuguesa ou Curso de Língua Portuguesa para concluir esta aula de dissertação. Vou ler um trecho do padre Antônio Vieira que é o sermão o sermão de quarta-feira de cinza proferido na igreja dos portugueses em Roma primeiramente em italiano depois ele mesmo traduziu para o português em 1672. estou lendo de um livro meu sermão do mandato que eu comento alguns trechos do padre Vieira. Esse trecho me impressionou porque estava assistindo a esse sermão além da rainha Cristina ex-rainha da Suécia muitas autoridades de Roma. E ele no sermão da quarta-feira de cinza ele prega contra a vaidade contra a arrogância pregando uma tese que nós fomos pó viemos do pó nem precisa acreditar em Adão e Eva pode acreditar na evolução de Darwin viemos do pó e seremos pó que também é fácil entender basta abrir a sepultura então veio do pó e vai ser pó então o que é que nós somos? Pó essa é a tese dele um belo sermão de quarta-feira de cinza o autor Ricardo Reis aqui no Brasil cognome do o mesmo nome de Ricardo Reis Fernando Pessoa fez uma bela peça teatral declamando o texto quarta-feira de cinza então o texto me impressionou pela presença de autoridades neste sermão em Roma além da rainha Cristina ex-rainha da Suécia também as autoridades de Roma vamos ver abrir aquela sepultura e ver de qual é ali o senhor e qual o servo qual é ali é o pobre e qual o rico distingue-me ali se podeis o valente do fraco o formoso do feio o rei coroado de ouro do escravo de argel carregado de ferro distingui-los conhecê-los não por certo o grande e o pequeno o rico e o pobre o sábio e o ignorante o senhor e o escravo o príncipe e o cavador o alemão e o etíope todos ali são da mesma cor isto é todos iguais no termo da vida só as ações valorizam ou exaustam os homens só as virtudes pesam na balança de Deus a minha pátria é língua portuguesa a minha pátria é língua portuguesa